Olá amigo, bem-vindo de volta ao estudo das imagens do livro Dharma e suas leis de Ramatiz por Dalton. Agora nós já estamos no segundo capítulo, agora não é uma imagem, é uma sequência de imagens progressivas, correlatas. Aqui nós estamos na página 89, aqui já tem duas figuras. Então, essa primeira figura aqui, ação e reação, é o karma em si. Eu pus aqui karma, karma de propósito, é isso mesmo. Porque dentro do próprio karma, karma quer dizer ação, dentro da própria ação, automaticamente, a reação já está implícita, já está semeada. Então, uma e outra coisa são a mesma, estão atrelados, as duas faces da mesma moeda. Você não pode pegar uma moeda e dividi-la, dividir uma face para um lado e a face do outro. Você teria que cortar aquela beiradinha, longitudinalmente. Aqui no meu exemplo. Então, karma é ação. Se a ação for positiva, a reação é positiva. Se a ação for negativa, a reação é negativa. Quem que define positivo e negativo? A cosmoética. Não sou eu e nem você. Ah, aquele cara pisou no meu pé, ele adquiriu karma negativo, ele vai pagar. Ah, Deus é... Não, não é você que decide, é a cosmoética. Aqui eu vou um exemplozinho simples, porque a gente é humano, é tolo, eu também estou me incluindo. E, às vezes, no nosso desejo de vingança, à medida que nós vamos estudando, o nosso ego vai ficando mais sofisticado. E a gente usa essas coisas que a gente está aprendendo aqui, e aprendeu mais, né, para o nosso ponto de vista, né, é tão rudimentar, tão mesquinho. O karma vai pegar ele, né, você está dizendo assim, então é, eu vou me vingar. Mas é assim mesmo. Então, essa aqui é a imagem 5, esquema. A ação contém reação. Karma, karma. Ok. Então, aqui, karma, né, do karma indo ao dharma, é número 1, fase 1. É o processo gradativo da lei natural. Quem que regula isso? A cosmoética. Então, a ação, conforme a qualidade dela, ela vai tender a uma reação mais ou positiva, ou uma reação menos ou negativa, aqui na imagem 6. Aqui eu explico, aqui idem, página 89, indo para a página 90, na sequência, né, karma dharma 2, surgimento e crescimento do dharma. Então, você, colhendo um resultado bom e sadio, que é oriundo de uma ação sadia, né, fazer o bem, você está começando a semear seu dharma. Ele começou a nascer aqui, ó, a possibilidade de dharma. Aí eu não tenho dharma, eu não lembro de programação existencial, curso intermissivo, mas, Dalton, eu estou aqui, estou tentando aprender, fazer o meu melhor, né, estou estudando a Umbanda que eu gosto, o Espiritismo que eu gosto, a Gnose que eu gosto, eu estou tentando fazer, fazer, ter, exercer as melhores atitudes, conforme eu aprendo lá nos postulados da minha linha de conhecimento, não importa qual seja ela, né, Então, o que você está fazendo? Você já está plantando a semente para um dharma futuro, né, você está tendo uma ação positiva, então, você já está semeando o dharma, né, que vai te levar a mais reações positivas ainda. Aquele está pontilhado, está fraquinho, está pequeno, não está firme, quer dizer, ele ainda é uma perspectiva, uma possibilidade, né, em função das reações positivas, que são resultado das ações positivas. Imagem 7, esquema do surgimento do dharma. Na página 91, karma dharma 3, né, então, veja bem, aí você continua com ações positivas, né, karma ou ação positiva. Aí, o que que acontece? As reações negativas vão, ó, vão diminuindo, vão indo para dentro, ó, vão ficando fraquinhas, aqui a linha está tracejada. Então, os karmas duros, os sofrimentos, as dificuldades, elas vão ficando mais moderadas, ok? E aqui, né, à medida que isso aqui diminui, automaticamente a reação positiva, as coisas boas que você colhe, vão aumentando. Então, elas vão indo para fora, e aquele dharma, que antes era um conjunto aqui fora, ele já, agora é um conjunto que já está envolvendo as tuas reações. Quer dizer, a sementeira do dharma aqui, está mais forte, né? O dharma a ser cumprido. Fase 4 do karma dharma. Aqui, eu estou supondo que você começou a ir mal, ao contrário daqui. Até aqui, você estava indo bem, ó. O negativo diminui, e o positivo vai aumentar, e o dharma está afirmando. Aqui, não. Olha só, aqui o negativo está crescendo, vai para essa que está aqui, e o positivo está diminuindo, o dharma está diminuindo, ó, está indo para dentro, ok? É a imagem nova, o esquema de fuga do dharma. Agora, né, é dharma 1, ok? Então, sua reação positiva cresce tanto, a negativa diminui tanto, que aí volta naquela situação. Igual eu desenhei lá antes de forma diferente. É, aqui é a semente de um dharma. Imagem 10. Página agora 94, fase 2. Reação negativa das ações negativas continuam diminuindo. As positivas continuam aumentando. Então, o dharma cresce, ele continua firme. Agora, página 95, fase 3. Reação negativa continua diminuindo. Reação positiva continua aumentando. Agora, o dharma já começa a ficar alinhado, aqui, ó. Os dois balões já estão alinhados. É um fortalecimento do dharma na imagem 12. E no dharma 4, o karma negativo diminuiu tanto que nem deu para escrever aqui. Eu só pus um k menos aqui. Reação positiva, ó, já está ficando alinhado com o dharma. Já está chegando pertinho. Imagem 13, esquema, surgimento do dharma. Então, essa sequência aqui, nós terminamos. Essa sequência aqui. E cada fase está também bem descrita. Se eu não fui claro em algum ponto, deixe uma pergunta. aí embaixo dos vídeos, por favor, né? E qualquer questionamento, qualquer dúvida, qualquer pergunta, fica à vontade. Eu vou procurar responder todo mundo, tá bom? Então, agora nós ficamos por aqui, aqui no capítulo 2, na imagem 13, na página 96 do livro Dar-me Suas Leis. Muito obrigado e um grande abraço. Obrigado e um grande abraço.